Começando no ano de 2015, como é que vai ser o programa? E nós vamos apostar muito na dramaturgia. E olha, em dramaturgia em trindade não tem como você fazer dramaturgia aqui sem fazer parceria com o Grupo Desencanto. E isso já está acertado com o Rodrigo e com o Amarildo, tá certo? Mas eu quero parar de falar e mostrar pra vocês a peça Chapeuzinho Vermelho. Fala aí, Amarildo! Na verdade, Chapeuzinho é uma montagem feita pelo primeiro núcleo de atores do Grupo Desencanto e é um núcleo estreante, é um núcleo que está começando agora e está com um trabalho bacana, um trabalho interessante. Por quê? Porque os meninos desenvolveram o Chapeuzinho. E eu achei isso muito bacana porque eles desenvolveram o espetáculo infantil pra mostrar pra crianças uma linguagem deles, uma linguagem própria e que todas as crianças pudessem entender e pudessem também estar envolvidas no espetáculo. Olha, eu achei muito bom, né? Porque isso é uma honra, né? Fazer a protagonista do teatro. Eu achei muito bom porque agora que eu estou começando, mas desde pequena sempre eu falei que eu queria seguir a carreira de artes cênicas, né? Então, aí eu encontrei, né? O teatro, que é o Grupo Desencanto, eu encontrei e achei muito bom fazer com o nosso diretor Amarildo, né? Eu gostei muito de fazer a protagonista. Calma, calma, calma! Pra mim, principalmente nos últimos dias, o teatro foi uma das formas que eu encontrei, até como cura mesmo. Eu tive por um processo depressivo e, com a ajuda do teatro, graças a Deus, isso me ajudou a superar e ocupar a cabeça. O teatro, ele nos ajuda não só a nos desinibir, mas ele nos ajuda emocionalmente. Nossa, o teatro é uma das principais coisas da minha vida. Eu sempre gostei de fazer. Aí surgiu essa oportunidade de eu fazer teatro aqui no Grupo Desencanto. E, tipo, eu não pensei duas vezes antes de entrar. Então, eu entrei. É muito bom fazer teatro aqui. O elenco todo é muito amigo, parece irmão todo mundo e tal. Todo mundo brinca, brinca no camarim, brinca essas coisas e tal. É muito bom fazer teatro aqui. Não vem mais tarde, sua velha chata! Ah, velha chata! Bacana, e você falou que tem muitas novidades pra dramaturgia, né? Parece que tem coisas novas, interessantes chegando aí em Trindade. Então, na verdade, nós estamos dimensionando os nossos núcleos de atores, até porque tem uma proposta nova, tem oficina diferente, inclusive, uma oficina de fora, que nós vamos estar imbuídos aí durante três meses, desenvolvendo ou fazer teatral nesse sentido. Várias oficinas com autores goianos, autores trindadenses, atores nossos, teatrólogos do Brasil. E uma pessoa muito especial que vai estar a Trindade ministrando uma oficina pra gente durante três meses, que vem diretamente de Madrid.